Música O veículo mais vendido na história da indústria automobilística mundial chega à 11ª geração no mercado brasileiro. O novo Corolla 2015 estabelece um novo patamar no segmento de sedãs médios no país. O modelo que traz o conhecido padrão Toyota de qualidade, durabilidade e confiabilidade agora reúne design premium, alto desempenho com economia de combustível, transmissão multidimensional e transporte.